É isso aí! Andando, andando! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos, salve aí, família! Aí, ó, os moços. Vai descendo! Desce, desce, desce! Desce! Aí, ó! Fudeu! Fudeu! Caralho! É a Zona Norte, fio, o Parque da Juventude, tá bom? Aí! Fudeu! Faz tempo, irmão. Aí, ó! Azeada! Ó o Pedrinho, ó! Pedro, ele é fisica. Continuando. E aí, ó! E aí, ó!